Ela foi a grande lenda dos anos dourados de Hollywood. A estrela de Elizabeth Taylor se apagou aos 79 anos. Criança prodígio do cinema, Taylor ganhou rapidamente fama nos anos 40. Evoluiu com êxito de atriz mirim para artista conceituada, com papéis famosos como o de Cleópatra em 63, para o qual recebeu cachê faraônico para a época de um milhão de dólares. Mas o filme foi um fiasco. Taylor teve sete maridos, entre eles o ator Richard Burton, com quem se casou duas vezes. Uma relação explosiva que rendeu muitas manchetes de jornal. A década de 70 foi difícil para a atriz. Liz Taylor fazia dietas, abusava de álcool e calmantes. A carreira despencou. Após a morte por AIDS do ator Rocky Hudson, em 85, Taylor se tornou militante do combate ao vírus HIV. Em 2000, foi nomeada dama pela rainha da Inglaterra. Há dois anos, abalada pela morte de Michael Jackson, de quem era amiga próxima, a atriz declarou não conseguir imaginar a vida sem ele. Aplausos. 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 Aplausos.